Tua viagem Virem à direita Prepare-se para virar à direita Virem à direita Virem à direita Continue à direita E depois Pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Virem à direita Continue à esquerda E depois continue em frente Siga em frente Continue à esquerda E depois continue em frente Siga em frente Siga em frente E depois continue em frente Siga em frente Continue à direita E depois virem à direita Virem à direita Siga em frente 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 Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Aqui termina o percurso. Aqui termina o percurso. Aqui termina o percurso.